E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do 100 Clubes UFC galera Então rapaziada, hoje temos mais um vídeo muito da hora aqui no canal Vamos ver os 5 craques mais odiados do futebol brasileiro Em 2019 né, claro, óbvio Aquele cara que joga bem, mas as vezes tem uma atitude babaca, tá ligado mano? Aí né véi, tem aquele porém Ele é odiado pelas torcidas adversárias, mas é amado pela sua própria torcida Aí também né véi, se ele não for amado pela própria torcida, fodeu, porque o cara é perna de pau Mas vamos ver quem são esses caras Mas antes de começar o vídeo, se você quer comprar a camisa do seu time do coração Passe no Instagram da Fute Outlet mano Passa lá, porque a loja é minha e já chegou com os melhores preços do mercado E o melhor né mano, é que o produto chega e você tenha confiança Porque a loja é minha cara, já falei, então passa lá e compra mano E já começamos com um nome forte Gabriel Barbosa Já é pra começar gerando polêmica mano E o Gabriel é muito odiado pelos adversários Muito por conta das suas atitudes dentro de campo Digamos que o Gabriel é meio emotivo e começa a causar dentro das quatro linhas Catimbando jogos, discutindo com os adversários, xingando, provocando E às vezes até menosprezando os adversários como contaram os jogadores do Atlético Paranaense E isso tudo vai fazendo não só os torcedores rivais Como também os jogadores ficarem putos com ele Tipo, que cara chato mano E recentemente o Carlos Alberto Aquele jogador que já teve passagem pelo Vasco, Fluminense Foi campeão da UEFA Champions League Ele deu uma entrevista pra Fox Sports No qual ele mano, polemizou, tá ligado? Ele disse que o Gabriel não pode nem ser chamado de Gabigol Pra vocês verem como as pessoas odeiam ele Odeiam né E o próximo craque que também é bastante odiado É Thiago Neves E ele não é só odiado pelo Mauro Cesar não hein véi Mauro Cesar? É, teve treta Mauro Cesar vs Thiago Neves esses dias Ele também é odiado por grande parte dos adversários E muito por conta porque quando ele vai dar entrevista Sempre acaba dando uma provocadinha nos adversários Falando o que não devia falar O que devia né A torcida do Cruzeiro gosta, óbvio E na maioria das vezes os caras ficam putos com Thiago Neves Pelas declarações fora de campo As entrevistas dele antes do jogo Ou até mesmo no pós-jogo E dentro de campo também É um cara que gosta de provocar E mano, tá ligado? O Thiago Neves joga muito Mas acaba causando uma grande ira em algumas pessoas Em contrapartida A torcida do Cruzeiro ama ele De família Olha o próximo craque que também joga bastante Joga bem dentro de campo Mas que é odiado por grande parte dos seus adversários É o Fagner E mano, ele acaba sendo odiado na maioria das vezes Porque é considerado um cara violento Digamos que é um cara que não costuma aliviar nas divididas Fora isso, o Fagner discute mesmo com os adversários Briga Mas eu creio que seja só dentro de campo Tá ligado? Mesmo assim As torcidas ficam o pé da vida com o Fagner Mas eu não acho o Fagner violento não, velho Ele só exagera um pouquinho as vezes E o próximo cara que a galera também não gosta muito Aqui no futebol brasileiro É o Nenê Esse aqui é um caso meio curioso Pois quando ele voltou ao Brasil E veio jogar no Vasco Ninguém o odiava Mas naturalmente vindo pro Vasco Ele começou a ser odiado Pelas torcidas adversárias aqui no Rio E até por alguns jogadores dos clubes rivais Pois vocês já conhecem o Nenê Sabe que ele é um cara que fala muito dentro de campo As vezes acaba simulando bastante Etc Aí ele foi pro São Paulo E começou a ser odiado pelas torcidas adversárias de lá E pra piorar ainda a situação dele A torcida do Vasco deixou de gostar E deixou mesmo, velho Atualmente eu acho que só a torcida do São Paulo Tem um carinho pelo Nenê E por fim Temos Felipe Melo do Palmeiras E esse aqui eu nem preciso falar muito Nem preciso me estender Pra dizer o porquê ele é odiado Pois ele é um cara que provoca mesmo os adversários dentro de campo Não alivia nas divididas Briga mesmo o Felipe Melo E também quando ele tem que falar nas entrevistas Acaba falando mais do que devia E metendo aquela provocadinha nos adversários Tá ligado, mano? Então eu acabo entendendo porque os jogadores adversários não gostam do Felipe Melo Você também deve entender Mas em compensação A torcida do Palmeiras ama de paixão o Felipe Melo Porque, né? Tá jogando no time deles É aquilo que eu falei, né, mano? Quando o cara é muito amado Quase sempre também vai ser muito odiado É, rapaziada Dá pra vocês verem como tem bastante jogador aqui no futebol brasileiro Que acaba querendo ira nos adversários Os caras gostam de provocar Mas agora eu quero que você comente aí embaixo Qual jogador você não gosta no time adversário Já comenta aí embaixo Porque eu vou estar lendo todos os comentários de vocês E respondendo a todos Vou dar um coraçãozinho aí Fechou? Me siga no Instagram Se inscreva no canal Deixa o like E ativa o sininho Por hoje é isso Grande abraço do Francesco É nóis Fui!